No Brasil, a maioria dos deputados e senadores são subversivos pró-China, seja pela corrupção, seja pela ideologia. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Você, vai deixar que a China domine o Brasil? Você, quer ser escravo da China? Se você não quiser, lute contra isso. Se você não quiser, lute contra isso.